Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A tragédia que aconteceu nesse final de semana abalou muito, Helena, e a comunidade da Escola Pito de Ouro? A bandinha, sim, abalou bastante, João, porque a gente perdeu 80% do nosso barracão, né? Então foi uma perda bem lamentável, uma tragédia pra nós. A gente estava bem abalado, mas a gente está motivado em busca e botar a sede de pé de novo. Vinícius, isso vai prejudicar o Carnaval, a participação no Carnaval? Bom dia a todos. Olha, primeiro a gente toma o baque, mas a gente é fênix e a fênix renasce da cinza. Acredito que isso pra nós é um aprendizado que o apito se soberá acima de tudo. Helena, com relação ao apoio da comunidade, vai ser organizada uma campanha, nós somos parceiros aqui, já dissemos segunda-feira, tão logo no primeiro programa, quando nós estávamos tratando do assunto, nós já nos colocamos à disposição pra contribuir aí numa campanha, buscando apoio da comunidade. Já que o apito de ouro, e faz 50 anos, ano que vem, justamente em 2019, primeiro que não pode ficar fora da avenida, no ano de seu cinquentenário. E, segundo, que trouxe tantas alegrias pra comunidade de etapes, que, nesse momento, há necessidade da comunidade abraçar o apito também e contribuir. Vocês estão pensando em alguma campanha? A gente está pensando em alguma campanha. Já agradeço as pessoas que já estão nos ajudando, as mensagens de apoio às outras entidades, como a FOTE, as outras escolas de samba que se propuseram solidárias com a nossa dor, com a nossa perda. Estão querendo fazer mutilões também pra nos ajudar, então agradeço de coração a toda a comunidade Itapense. A gente recebe bastante mensagem de apoio, estamos recebendo algumas doações, mas a gente precisa também resolver a parte burocrática, que está trancando, pra nós poder mexer na sede, que é o laudo da Defesa Civil, que ainda não temos, pra poder fazer um processo de demolição, para depois um processo de revitalização do barracão e aproveitar o que sobrou. Porque ainda tem 20% do que sobrou, tem risco de cair. E, se cair, pode prejudicar a parte que não está danificada. Então, a gente pede bastante ajuda, as pessoas responsáveis que nos dêem esse apoio, que nos ajudem, porque está bem complicado isso daí. Então, é passo a passo, então, pra ter segurança, dentro das normas, a gente quer também a ajuda do pessoal responsável, né? Que, desde domingo, ingressou o apoio dos bombeiros, que a gente chamou e expor imediatamente. Eles se isolaram do lugar, tiveram com a gente o tempo todo, era toda a assessoria. Mas a gente pede à Defesa Civil, que a gente precisa do laudo deles, né? A engenharia da Prefeitura já esteve lá, mas eu preciso do laudo da Defensoria Civil, pra poder dar andamento do projeto, pra gente poder mexer lá, e ter visão do tempo, pra poder limpar, porque é questão de segurança também. As pessoas que estão indo lá, pessoal, peço que tenham muito cuidado, está isolado. Então, não é pra entrar, corre o risco de desabamento, então, por questão de segurança, não passem a linha, não atravasse a linha. Tem bastante de olho ainda por cair. Então, tomem cuidado, olhem da faixa pra trás, né? Então, é isso que a gente pede pela questão de segurança. Já que não tivemos vítimas, não vamos ocasionar vítimas agora, então, todo cuidado é pouco. Imediatamente, quando soube, já passei uma mensagem pro engenheiro, pra no outro dia, quando ele chegasse aqui, já a primeira coisa que ele fosse fazer foi ver se as paredes tinham possibilidade de reaproveitamento, enfim. E aí, eu nem sabia, o Apito tinha sido notificado uns quatro meses atrás sobre o responsável técnico, coisa parecida, da construção antiga, do jeito que ela estava. Então, tinha sido notificado disso, tem a notificação lá, o engenheiro me mostrou, e que eu nem sabia disso, que, na verdade, a engenharia e a fiscalização da engenharia, porque não existia fiscalização, né? Não tinha, hoje tem um concursado ali, e essa pessoa vai prédio por prédio, fiscalizando, e aí tem essa notificação. O que que acontece? Não tem o responsável técnico, tinha que regularizar a situação. Infelizmente, aconteceu isso, né? Eu acho que agora está na hora de fazer a coisa bem feita, de ter alguém que, com o Cresci, que vai ali assinar uma planta, pra refazer o prédio, e eu, tu me pegou de surpresa, eu nem sei como a Prefeitura, eu acho que, no próprio projeto, nós podemos ajudar. Vocês têm uma reunião, eu vi aqui na conversa, aqui na saída do estúdio, agora do prefeito, que parece que tem uma conversa hoje de tarde. É, ele vai nos explicar hoje de tarde, porque eu sou presidente, e ninguém da diretoria recebeu essa notificação, e eu quero que ele me mostre essa notificação assinada, né? Porque é uma prova, uma coisa, assim, que se levantou muito grave, que a sede está embargada, e como é que os presidentes e os diretores da empresa estavam fazendo eventos lá, a festa estava funcionando, e a gente recebeu o verbo da Prefeitura para o Carnaval, e agora está embargada, depois que caiu? Sim. E tem o protocolo do PPCI, que só pode ser tirado o PPCI, com liberação da Prefeitura. A gente tem a planta baixa, é liberado para a engenharia da Prefeitura? E não se embarga, para um prédio embargado não se dá essas licenças. Não tem as licenças, e como é que nós temos? Perfeito. Vocês esperam que... Eu só quero algumas explicações, que foram umas coisas, assim, meio no ar, porque, tipo assim, ele falou isso para agora, em público, né? Mas nós não estamos sabendo, a escola não está sabendo. Então, eu quero, assim, como representante da escola, né? Pela minha comunidade, que me preste esclarecimento sobre isso daí. Eu quero a assinatura de quem assinou, para quem entregaram, porque isso aí, o que eu saio, tem que ser através do presidente ou do vice. Sim, teria que ser da diretoria, né? E aí E aí